Abrindo as porteiras A partir de agora A minha primeira parada No rancho do cavalo velho A minha primeira parada Escuto moda de viola E prosa com a rapaziada Porteira tá sempre aberta Não tem janela fechada Porteira tá sempre aberta Não tem janela fechada Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Esse é o rancho O rancho do cavalo velho Alô turma, estamos chegando Vamos mandar bastante abraço aqui no programa hoje Alô Dionísio Cerqueira, Santa Catarina Alô pessoal de Ipiracuara, Paraná Alô amigos também de Costa Rica, Mato Grosso do Sul Alô Nova Guaricá, Terra Rica, Paraná Um abraço pessoal da região noroeste do Paraná Pontal do Paranapanema, extremo oeste do São Paulo Sul Mato Grossense, opa São Miguel Arcanjo, São Paulo, tá todo mundo ligado Certo Zezé de Camargo Alô meu amigo cavalo velho Aqui quem tá falando é o Zezé de Camargo Só moda boa, só moda apaixonada Toca o modão meu aí rapaz Manda ver, cavalo velho Qualquer dia eu pego a estrada Sem destino, sem parada Peito aberto, chuva ou sol De noite ou madrugada Vou por onde o vento me tocar Vou soltar as asas pra voar Liberdade, liberdade, liberdade pra sonhar Assim ninguém sonhou Sonhei Sonhei, como ninguém amou Amém 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 Qualquer dia eu pego a estrada Sem destino, sem destino, sem parada Não vai me impedir Não vai me impedir Tenho mil razões para sorrir Liberdade, liberdade, liberdade Liberdade, liberdade, liberdade pra seguir Assim ninguém sonhar Assim ninguém sonhou Amém 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 Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Calado, covarde, bandido A jaula, um bicho, um perigo Esse louco preso é meu coração Condenado a morrer por você E salva-me que já me ama Seu amor me faz viver Trago teu sorriso Preso na memória Meu silêncio é minha voz Esse amor é imã Que me atrai, me arrasta Em sua direção No pulsar da paixão Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Calado, covarde, bandido Na jaula, um bicho, um perigo Esse louco preso é meu coração Condenado a morrer por você Me salva, me livra, me ama Seu amor me faz viver Tem um louco preso dentro de mim Bate tanto, chega a me machucar Calado, covarde, bandido Na jaula, um bicho, um perigo Esse louco preso é meu coração Condenado a morrer por você Me salva, me livra, me ama Seu amor me faz viver Seu amor me faz viver Alô, Rio de Janeiro Alô, Minas, Bahia Alô, Tocantins Alô, turma apaixonada do Mato Grosso do Sul Alô, Mato Grosso lá de cima também Tá todo mundo ligado aqui no Rancho Wilson Em Soraya Quando eu te encontrei quase não me dei conta A primeira vista era só mais um caso de atração Eu nem prestei atenção Você foi chegando cada vez mais perto Eu estava certo dos caminhos desse meu coração Mas mudei a direção E eu nem percebi Que estava apaixonado Só quando eu me vi Deitado ao seu lado E nem um segredo Ah, 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 ah Te amando sem medo Ah, ah, ah Estrela e lua São o nosso amor É pra ti no mar Enche o céu de cor Seu corpo a queimar Com o meu calor E a gente faz um momento Ah, 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 ah Você esfria e eu esquento Ah, 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 ah Quando eu te encontrei foi como a um tesouro Você era o ouro que iluminava a escuridão E eu estava em suas mãos Mas você fugia por entre os meus dedos Eu não queria te perder No meio da multidão Era teu meu coração Quando percebi Quando percebi Você estava do meu lado Querendo me dizer Que estava apaixonado E nem um segredo Ah, 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 ah Me amando sem medo Ah, 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 ah Estrela e lua São o nosso amor Reflete no mar Enche o céu de cor Seu corpo a queimar Com o meu calor E a gente faz um momento Ah, 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 ah Você esfria e eu esquento Ah, 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 ah Me dizendo Me dizendo Te dizendo Estrela e lua São o nosso amor Reflete no mar Enche o céu de cor Seu corpo a queimar Com o meu calor E a gente faz um momento Ah, 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 ah Você esfria e eu esquento Ah, 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 ah Estrela e lua São o nosso amor Reflete no mar Alô, Curitiba, Paraná Opa! Colorado Barretos Presidente Prudente Também tem Jaguariú Na Americana Minha gente Presidente Prudente Barretos e Colorado É a magia do rodeio De um povo apaixonado É a magia do rodeio De um povo apaixonado De rodeio em rodeio Nessa vida de cowboy Alegria, alegria Eu não tenho paradeiro Depois pego a viola Você chama os companheiros Vamos dançar o catira Na festa do peão de boiadeiro Colorado Barretos Presidente Prudente Também tem Jaguariú Na Americana Minha gente Presidente Prudente Barretos e Colorado É a magia do rodeio De um povo apaixonado É a magia do rodeio De um povo apaixonado Tem cavalo bravo Lá no breto e se espalhando Tem pião nervoso E tem touro bufando O poteiro abre a poteira Porque tá chegando a hora Faz a prece, solta e acorda E deixa o trem pular pra fora Colorado Barretos Presidente Prudente Também tem Jaguariú Na Americana Minha gente Presidente Prudente Barretos e Colorado É a magia do rodeio De um povo apaixonado Colorado Barretos Presidente Prudente Viena e Colorado Barretos Oh turma boa Um abraço grande Pro centro-oeste brasileiro Alô turma aí de Brasília E região Aluminas também Todo mundo ligadinho Oh Goiás Tá todo mundo ligadaço Aqui no Rancho do Cavalo Velho Alô trio coração do Brasil Meus amigos Um coice pra vocês Roberto e Neirinho Também abraço meninos O nosso amigão também Marcelo Teodoro Sempre manda abraço Pra gente na televisão Alô Del Rubens Um coice pro ser rapaz Olha quem vem chegando No Rancho A Raquel Teixeira Alô pessoal do Paraguai Alô pessoal lá da Argentina Bolívia Chile Uruguai Todo mundo Nossos irmãos castelhanos Quisera morir Me deu uma boa vida Porque estou amante Me trajo problemas A través do vaso E a mí O tu cara As ganas de verte Não se vão com nada Tengo muita prisa Por ir a buscarte Logo me arrepiento Me gana o coragem Foi a decepção Más grande Que eu tenho Lo que tu me hiciste É pior Que o vivido Dime que o dinheiro Sabes de pena A los cuantos tragos Me olvido de ela Ela me cambiou Por umas monedas Eu quero voltar Mejor que não volta Porque eu não quero Saber de sua vida Recortar seus besos Só me lastima A través do vaso Eu a sigo vendo Porque com um louco Eu a sigo querendo Eu a sigo querendo Ai, 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 ai Mi coração está em pedazos Dime que o dinheiro Não sabe ser pena A los cuantos tragos Me olvido de ela Ela me cambiou Por umas monedas Eu quero voltar Mejor que não volta Porque eu não quero Saber de sua vida Recortar seus besos Só me lastima A través do vaso Eu a sigo vendo Porque com um louco Lá sigo querendo Lá sigo querendo Alô, meu amigo cavalo, velho Aqui quem está falando É o Zezé de Camargo Só moda boa Só moda apaixonada E agora vamos dar um pulinho Na Europa, em Portugal Rui Fontelas Eia Olha o Rui Fontelas Ele está para vir para o Brasil, hein, turma Rui Fontelas Vinho Verde Ninguém na rua Na noite fria Só eu e o Luan Voltava à casa Quando vi que havia Luz no velho bar Não hesitei Fazia frio E nele envelheio Estando tão longe Da minha terra Tive a sensação De ter entrado Numa taberna De Braga Ou Monção E um homem velho Se acercou E assim falou Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará repudar Aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do minho Que me fazem sonhar Por um momento Pensando agora Naquela cena Que na estrange Que na estrange A vi Recordo a má Recordo a pena Que eu ali vivi Um português Regressa breve E vem de ver Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do minho Que me fazem sonhar Por um momento De voltar Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde Que é do meu Portugal E o vinho verde Me fará recordar A aldeia branca Que deixei Atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Vamos brindar Vamos brindar Com o verde vinho Para que possa cantar Canções do minho Que me fazem sonhar Por um momento De voltar A alar Alô Osasco Alô São Paulo Opa Alô Brasil Guilherme Santiago Com a Valéria Barros A cama está vazia O travesseiro soprando O cobertor não me aquece O vento que está soprando E nas quebradas da noite Pitucas estão queimando E o travesseiro E o travesseiro amigo Por ela está esperando E no silêncio da noite Solso o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunha do meu sofrimento E no silêncio da noite Solso o barulho do vento Somente as quatro paredes São testemunha do meu sofrimento A cama está vazia O travesseiro sobrando O cobertor não me aquece O vento que está soprando E nas quebradas da noite E nas quebradas da noite Pitucas estão queimando E o travesseiro sobrando E o travesseiro amigo São testemunha do meu sofrimento E a hora é agora Nunca moro, velho Aquelas emoções bonitas Na minha cabeça Hoje me tiro o sentido Só pensa em você Lembro aquele amor Da noite que nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisas Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras Vindas com emoção Suas doces palavras Suas doces palavras Vindas com emoção Faz de mim Amor Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Vou entregar em seus braços Deixa-te envolver Pela magia bonita Que vem de você Essa música é linda demais Sua voz macia me dizia coisas Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Sua voz macia me dizia coisas Sua voz macia me dizia coisas Amor Tudo que você quiser Quero ser seu prazer Quero ser seu prazer Vamos na grande São Paulo Estamos em Osasco A rica-Rica Paraná Um dia eu vou aí conhecer vocês Milionário José Rico falava muito bem de vocês São Miguel Arcanjo São Paulo Tá chegando novidade Opa João Lucas com as irmãs freitas Aô, moda achonada E ninguém melhor pra cantar essa moda aqui comigo Chega pra cá Irmãs freitas É isso aí, João Lucas freitas E aqui é fruto e sistemático E aqui é fruto e sistemático, rapaz Te procurei pela casa Dei de cara comigo Não achei teu sorriso Nem ao menos um toque de adeus E procurei no meu peito Eu estava sozinha Malvou o teu beijo Malvou o teu corpo no meu Saí pela cidade Lombo de saudade Chuva forte de paixão Erro e a tristeza Solidão acerta Coração na contrapão Quero encontrar meu amor Volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim Embalda um pedaço de mim Ela me disse que era eu Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ele também gosta de mim E me procura Em seus braços encontrei Tanta ternura Caral, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim E pra ninguém mais Caral, coroa, meu amigo Vamos jogar Agora tem trio coração do Brasil Barbaridade Quem tem amor Tem saudade Quem não tem Faz igual cavalo Véi bebe Pinta e passa a vontade Nós é caipira Nós gosta de rodeio Se tem mulher bonita E cachaça Nós tá no meio Nós é caipira Curte forró e viola Nós entra no salão E dança Até gastar a sola De budina e chapéu Nós entra no bailão O povo fica olhando Nós chama a atenção Tomando pinga boa Um uísque só do bão Garçom desce mais uma E solta aí um batidão Nós é caipira Nós gosta de rodeio Se tem mulher bonita E cachaça Nós tá no meio Nós é caipira Curte forró e viola Nós entra no salão E dança Até gastar a sola Nós é caipira Nós gosta de rodeio Se tem mulher bonita E cachaça Nós tá no meio Nós é caipira Curte forró e viola Nós entra no salão E dança Até gastar a sola Nós é caipira Bruto Toma cachaça Bruto Toma cachaça pura Só que nós é batuda Tem gente Tem gente que não gosta Tem gente que não gosta Do nosso jeito chucro E dança E dança E dança Faz tempo Canta caipirinha Canta caipirinha pra nós Tony Kleber E que embriaga Amor Amor Não me olha assim Tire seus olhos Tire seus olhos da minha frente Porque eu estou carente Menina não me provoque assim Esse seu olhar me deixa louco Me apaixona pouco a pouco Sem ter um pingo de dó de mim Mistura de limão com água dente Será que você não sente Que seu olhar pode me embriagar Isso é bom demais Ai, é bom demais Você é caipirinha Que há muito tempo Eu vinha feito um louco atrás Amor, amor, amor Não me olha assim Amor, amor, amor Tenha dó de mim Amor, amor, amor Quando te encontrei Amor, amor, amor Eu me apaixonei Menina, toda vez que eu te vejo Mais aumenta o desejo De ficar preso nos braços seus O cheiro do teu corpo me enlouquece O meu coração parece explodir Dentro do peito meu Mistura de limão com água dente Será que você não sente Que seu olhar pode me embriagar Isso é bom demais Ai, é bom demais Você é caipirinha Que há muito tempo Eu vinha feito um louco atrás Amor, amor, amor Não me olha assim Amor, amor, amor Tenha dó de mim Amor, amor, amor Amor, amor, amor Eu me apaixonei Amor, amor, amor Não me olha assim Amor, amor, amor Tenha dó de mim Amor, amor, amor Quando te encontrei Amor, amor, amor Eu me apaixonei No Rancho do Cavalo Velho As clássicas estão aqui Nasci lá na cidade Me casei na serra Com minha Mariana Moça lá de fora Um dia estranhei O carinho breva Disse adeus Mariana Que eu já vou embora É caúcha de verdade De quatro costados Ela usa chapéu grande Com baixo e fora Eu que tava vendo O caso complicado Disse adeus Mariana Que eu já vou embora Nem rompeu o dia Me tirou da cama Enseou o dordinho E saiu o campo a fora Eu fiquei danado E saí de serro Adeus Mariana Que eu já vou embora Ela não disse nada Mas ficou se humando Que era dessa vez Que eu daria eu fora Chegou a soiteira E veio contra mim Me larga Mariana Que eu já vou embora Ela desangada Foi quebrando Pegou a minha roupa Jogou porta fora Eu fiz uma troxa E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já vou embora Ai Tony que te louco Que beleza Aliás um abraço Pro Tinoquinho e Tony Também Que estão fazendo Um repertório fantástico Pra shows em todo o Brasil Um abraço Tinoquinho e Tony Os filhos do coração Do Brasil São meus amigos E estão com a gente Aqui no Rancho do Cavalo Velho Também viu Rancho do Cavalo Velho Olha aí As modas que ficou perdida No passado Vamos trazer a do Gabriel Valim Quando a gente fazia dupla Com o Thiago e o Gabriel E depois Túlio e o Thiago Do Brasil e Argentina Os modão que Não tá mais tocando no rádio Mas a gente resgata de novo Aqui viu Porque aqui a saudade Não tem idade E nós não esquece Das moda boa O brilho dos seus olhos E as folhas Sobre os nossos corpos E esse amor gostoso Que hoje é tão nosso Às vezes bebe mais Que as lavas de um vulcão O seu jeito de tocar Meu corpo É que me enlouquece E me bate uma tristeza Quando o dia amanhece Na roupa O seu perfume E minha solidão Diga que ainda me adora E que me procura Diz que eu sou Doença sem cura E que o remédio É sempre me amar Diga que ainda me quer E ainda me ama Cabeça ignora Coração reclama Pedindo e implorando Pra gente voltar O seu jeito de tocar Meu corpo É que me enlouquece E me bate uma tristeza Quando o dia amanhece Na roupa O seu perfume E minha solidão Diga que ainda me adora E que me procura Diz que eu sou Doença sem cura E que o remédio É sempre me amar Diga que ainda me quer Que ainda me ama Cabeça ignora Coração reclama Pedindo e implorando Pedindo e implorando Pra gente voltar Diga que ainda me adora E que me procura Diz que eu sou Doença sem cura E que o remédio É sempre me amar Diga que ainda me quer Que ainda me ama Cabeça ignora Coração reclama Pedindo e implorando Pra gente voltar Pra gente voltar Pra gente voltar Já comprei o passaporte Dos meus sonhos No primeiro avião Eu vou pra buscar Pra buscar Meu amor E ela mora na província De Santa Fé Em Rosário me espera E se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Hoje mesmo eu vou Para a gente voltar Eu não posso mais viver Buscar alguém, alguém pra me fazer feliz No primeiro avião, hoje mesmo vou viajar E eu vou pra Argentina, tô indo te buscar E ela mora na província de Santa Fé Em Rosário me espera aí, se Deus quiser Hoje mesmo eu vou pra Argentina Já não posso mais viver, quedarme um dia sem sentir o calor E descer o meu corpo louco de envolver-me em seus besos deliciosos Eu não fico nem um minuto mais de si Mas vou buscar alguém, alguém pra me fazer feliz No primeiro avião, hoje mesmo vou viajar E eu vou pra Argentina, tô indo te buscar Eu vou pra Argentina Tô indo te buscar Ancho do cavalo, velho Teodoro e Sampaio com Rick Morena Criminosa Ô, Mato Grosso, Alô Goiás, Alô Minas, Bahia Pô, vão do Paraná É só modão do bão aqui no Cavalo Velho Quero alertar o país inteiro Para que procurem uma criminosa Ela é morena dos olhos castanhos O seu corpo é uma arma perigosa Homens solitários são as suas vítimas Com simples beijo ficam apaixonados Por isso preciso encontrá-la urgente Porque o meu coração inocente Por essa mulher foi assassinado Já ouvi dizer que os assassinos voltam Ao local do crime pra pedir perdão Por isso espero essa criminosa Pra ressuscitar o meu coração Se ela voltar, será prisioneira E receberá meu amor por castigo Meu peito será uma penitenciária Onde viverá para sempre comigo Já ouvi dizer que os assassinos voltam Ao local do crime pra pedir perdão Por isso espero essa criminosa Pra ressuscitar o meu coração Se ela voltar, será prisioneira E receberá meu amor por castigo Meu peito será uma penitenciária Onde viverá para sempre comigo Olha quem vem chegando agora Isandro e Eduardo, a versão do Top Gun Essa moda é boa demais, rapaz Tem um jeito lindo de ser Meus olhos buscam sempre te encontrar São tantas coisas que eu quero dizer São tantas coisas que eu quero dizer E o teu cheiro que ficou no ar Ficou em mim Não esqueci Não esqueci Teu jeito de falar Preciso tanto Te encontrar E te ouvir mais uma vez Mas eu não sei O que fazer Mas quero te ver Mas quero te ver Se ouvires esta canção Telefona por favor Preciso ouvir a tua voz Mais uma vez As horas passam lentas E eu já nem sei E eu já nem sei Pra onde ir E o que vou fazer Somente o teu cheiro Que ficou em mim Mais uma vez Você não vem E nem sequer ligou Preciso tanto Te encontrar E te ouvir mais uma vez Mas eu não sei O que fazer Mas quero te ver Se ouvires esta canção Telefona por favor Preciso ouvir a tua voz Mais uma vez Eu não esqueço só momento Teu olhar E tua voz Eu sei Que nem mesmo o tempo Me faz te esquecer Teu sorriso Os teus olhos O teu jeito lindo O teu jeito lindo de ser Preciso tanto Te encontrar E te ouvir mais uma vez Mas eu não sei O que fazer Mas quero te ver Se ouvires esta canção Telefona por favor Preciso ouvir a tua voz Mais uma vez Rancho do Cavalo Velho Simplesmente o maior Programa sertanejo do mundo Enquanto você Enquanto você se esforça Pra ser Um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Ei Roberto Meirinho fecha tudo Maluco beleza Tá nas plataformas E aí meus parceiros Aqui da programação Do Rancho Cavalo Velho Soljet Todas as plataformas Todas as rádios Que estão junto com a gente Nesse projeto Grande abraço Pra todos vocês Mais uma vez Obrigado pelo apoio De todas as rádios Que estão junto com a gente Tchau pessoal O Rancho do Cavalo Velho Rancho do Cavalo Velho